Era uma tarde chuvosa de março. A mistura de neve e chuva caía de nuvens cinzentas, formando uma lama escorregadia nas ruas. Helena caminhava com cuidado, atenta a cada passo. Não podia se dar ao luxo de cair e se machucar, não com todos os problemas que já enfrentava. Helena ia ao mercado comprar batatas e pão fresco. Antes, costumava fazer dieta como suas colegas, mas agora podia se permitir um docinho extra. Porém, já não sentia o mesmo prazer em comer. Na verdade, desde o diagnóstico, Helena sentia que apenas desistia, sem realmente viver. As dores de cabeça começaram logo após sua aposentadoria. Toda a equipe da escola havia se despedido dela com honras e discursos de agradecimento. Cada colega lembrou como ela os ajudara um dia, listando seus méritos. Foi tocante, quase as lágrimas, mas também assustador deixar para trás quarenta anos como professora de história. No início, Helena acordava às sete horas, pronta para o trabalho, até se lembrar que não precisava mais ir à escola. Sentia-se como se tivesse caído fora da vida, relegada às margens da sociedade. Que bobagem! Desvia sua amiga Roberta quando Helena desabafava. A vida só começa depois da aposentadoria. Aproveite seu merecido descanso. Roberta estava aposentada há alguns anos, mas não entendia as dificuldades de Helena. Ela tinha filhos crescidos e, mais importante, netos gêmeos de cinco anos para cuidar enquanto os pais trabalhavam. Helena havia passado a vida cuidando dos filhos dos outros, mas nunca tiveram seus próprios. Tentou muitos tratamentos e consultou vários médicos. Era fácil marcar consultas, já que seu marido Carlos era diretor do hospital regional. Mas nada adiantou. O casal nunca teve o bebê que tanto desejava. E que bons pais eles teriam sido. Helena vira tantas crianças negligenciadas em famílias aparentemente prósperas durante seus anos na escola. O filho dela e de Carlos teria sido criado com todo o carinho e amor do mundo. Eles poderiam tê-lo feito feliz, mostrado a vida, criado uma pessoa boa e gentil. Mas ficou apenas um sonho. Houve uma época em que Helena invejava sua amiga Roberta, que tinha um filho e uma filha, um conjunto completo. Mas Roberta nem sempre valorizava sua sorte, como acontece com pessoas afortunadas. Às vezes reclamava para Helena do filho preguiçoso ou da filha gastadeira. É claro que Helena sabia que sua vida era mais fácil sem filhos. Ela e Carlos podiam viajar quando quisessem ou passar o dia todo vendo TV depois de uma semana dura de trabalho. Sem lições de casa, consultas médicas ou atividades extras intermináveis. Mesmo assim, Helena sofria. Ansiava por dar amor e afeto a alguém querido que precisasse dela. Com o tempo, Helena percebeu que cada pessoa tem seu próprio destino. O dela não era o pior, na verdade. Tinha um marido amoroso, uma família próspera e um trabalho que amava. Era nisso que ela se dedicava de corpo e alma na escola. Sempre havia crianças precisando de sua ajuda. Helena as via, tentava notar seus problemas e apoiá-las em situações difíceis. Algumas não tinham mais ninguém em quem se apoiar na vida além dela. Eram tão vulneráveis, tão indefesos. Helena ainda se lembrava em detalhes das histórias de seus alunos. Tom e Tiago Martins, por exemplo. Todos o haviam descartado. O próprio diretor previr a prisão em um futuro próximo para o garoto. Os professores se recusavam a dar aula se ele estivesse na sala. Mas tudo que Tiago precisava era de uma conversa franca com alguém que o entendesse e se importasse com ele. Helena acabou sendo essa pessoa. Tiago tinha problemas em casa. O pai bebia, descontava nos filhos e batia na esposa. Helena percebeu que Tiago pereceria naquela família. Então, usou todos os seus contatos para conseguir uma vaga para um menino difícil, mas muito inteligente, em um internato. A educação com acomodação e disciplina rígida fez seu trabalho. Agora Tiago, antes considerado um futuro criminoso na escola, ocupa um alto cargo no Ministério da Justiça. É casado, feliz e bastante próspero. Ele ainda não se esquece de ligar para sua professora favorita pelo menos uma vez por ano para desejar um feliz ano novo e agradecê-la novamente por ter desempenhado um papel tão importante em seu destino. Depois havia Beatriz Gomes, uma menina quieta e tímida que mal conseguia falar diante da turma. Ela estudava por uma semana inteira para tirar um C, que recebia com um sorriso tímido e um pouco desajeitado, e seu rosto às vezes se contraía. Helena sentia pena de Beatriz e começou a prestar atenção nela. Quando finalmente conseguiu fazê-la falar, descobriu que Beatriz era uma pessoa profunda e compreensiva, uma pequena sábia. Beatriz confiou seu segredo a Helena. A menina escrevia poemas secretamente, mas era tímida demais para mostrá-los a alguém. Helena ajudou a aluna a acreditar em si mesma. Também a apresentou ao clube de poetas local. Eles apreciaram o talento da menina de um ponto de vista profissional e a tomaram sob sua proteção. Agora Beatriz é autora de vários livros e diretora de um círculo literário em uma universidade local. Ela se encontrou e não é mais a menina quieta e encolhida que era antes. Beatriz é uma verdadeira estrela. No entanto, nem sempre havia histórias felizes na vida de Helena. Nem sempre era possível ajudar uma criança. Tom e Ana, por exemplo. Uma menina magra e alta, com cabelos longos cor de trigo maduro. Uma verdadeira beleza, com pele clara, olhos azuis profundos e feições agradáveis. Ana, essa jovem garota, tinha sérios problemas em sua família. O pai de Ana havia morrido ou fugido muitos anos antes. A menina não se lembrava dele. Desde então, sua mãe sonhava em ter um homem em sua vida. Era uma mulher jovem e muito atraente, que trocava de namorados como quem troca de luvas. Ela o seguia por todo o país, arrastando a filha consigo. Ana chegou à escola de Helena na sétima série. Era a quinta escola da menina. Ela nunca ficava em nenhum lugar por mais de um ano e meio. Tudo por causa do desejo de aventura de sua mãe. A mãe de Ana trabalhava como cabeleireira, uma profissão fácil de encontrar em qualquer cidade, muitas vezes trabalhando informalmente em casa. Ana teve que se mudar para esta cidade por causa do novo namorado de sua mãe. Helena notou imediatamente que a vida em casa de Ana era problemática. Ela tinha um olhar aguçado e já havia visto crianças assim antes, sentindo seu infortúnio. A professora começou a observar a menina mais de perto. Ana se mantinha isolada. Ninguém intimidava ou provocava, mas ela não se socializava com ninguém. Evitava falar com as meninas e tentava não participar dos eventos escolares. A garota ficava até tarde na escola, sentada na biblioteca, lendo, fazendo lição de casa, claramente adiando o momento de voltar para casa. Um dia, a reunião de pais se prolongou inesperadamente. Quando Helena saiu, já estava quase escuro. Ela notou uma figura solitária e curvada no pátio da escola, parecendo triste mesmo de costas. Helena se aproximou. Quando a menina a viu, ficou confusa e envergonhada no início, mas a professora conseguiu fazê-la falar. Ana falou pouco no começo, tímida, mas depois se abriu lentamente e contou a Helena sobre sua vida. A professora, que já tinha visto e ouvido muito, ficou horrorizada. Ana estava totalmente convencida de que sua mãe a odiava. Essa mulher, segundo ela, culpava repetidamente a filha por seus fracassos na vida pessoal, alegando que era difícil encontrar um bom homem tendo uma criança. E a mãe de Ana atraía diferentes tipos de homens. Havia os indiferentes, que nem notavam a menina, e os agressivos e irritadiços. O namorado atual constantemente implicava com Ana. Tudo que ela fazia estava errado na opinião dele. Ele também gritava com a mãe dela às vezes, até mesmo levantando a mão, especialmente quando bebia. Ana não queria ir para casa. Por isso ficava na biblioteca o tempo todo. Quando estava quente, ela vagava pelas ruas até tarde da noite ou ficava sentada em algum lugar até o último minuto, e então voltava para o apartamento do chamado padrasto, porque não tinha para onde ir. E a menina tinha que interagir com um homem agressivo e uma mãe eternamente irritada. Ana achava que ninguém em sua família precisava dela, que ela só atrapalhava todos, que sem ela tudo seria muito melhor. A menina abriu sua alma para a professora e, naquele momento, lágrimas escorriam por suas bochechas. Helena abraçou Ana, disse algo reconfortante e sentiu raiva. Raiva da mãe de Ana. Aquela mulher não apreciava o presente que o destino lhe dera. Uma menina tão maravilhosa, bonita, delicada, capaz. Ela não estudava muito bem, mas não era surpreendente, dado que não tinha tempo para as lições, tentando chegar em casa apenas quando todos já estavam dormindo, para não incomodar o padrasto e a mãe, para evitar ser repreendida ou até mesmo punida. Desde aquela conversa, Helena ficou ainda mais atenta a Ana, e um relacionamento caloroso e confiante se desenvolveu entre elas. Às vezes, a menina ia para a casa de sua professora depois da escola. Era tranquilo e pacífico lá, onde ela podia se preparar para as aulas. Ana até melhorou em seus estudos. Carlos, o marido de Helena, ficou chocado com a história da menina. Ele tentou ajudá-la à sua maneira. Até apelou para as autoridades de tutela, pensando que talvez pelo menos essa instituição responsabilizaria os adultos negligentes e os faria começar a cuidar da criança. Mas após a inspeção, descobriu-se que a família era bastante abastada. O apartamento estava reformado, a criança tinha um lugar separado para dormir e a geladeira estava cheia de comida. Helena percebeu que Ana precisava de algum hobby. Ana não escrevia poesia, não sabia cantar e não queria dançar. O trabalho com agulha não a atraía. Helena não conseguia encontrar algo que ajudasse Ana a se firmar, crescer para ser uma pessoa normal, ficar mais forte, tornar-se independente e autossuficiente. À medida que o tempo passava, Ana se transformou de uma adolescente angular em uma jovem mulher bonita. Embora ainda não tivesse amigos entre seus colegas de classe, ela começou a socializar com estudantes da faculdade próxima. Helena mantinha um olho atento em sua pupila, temendo que as circunstâncias da vida pudessem levá-la por maus caminhos. A mulher frequentemente conversava com Ana, alertando-a sobre os vários perigos que aguardam os adolescentes hoje em dia. Em essência, ela estava cumprindo um papel importante que a mãe de Ana havia negligenciado. Ana sentia com a cabeça, prometia não fazer nada tolo e sempre agradecia a Helena por sua preocupação. — Você faz mais por mim do que minha mãe — Ana às vezes dizia. — Bobagem — Helena objetava. — Sua mãe alimenta você, veste você, provê para você. — Mas você aquece meu coração — respondia Ana. Helena via que Ana se aproximava dela, valorizando sua opinião. No entanto, ela permanecia profundamente preocupada com a menina. — Como poderia ser que, em uma idade tão vulnerável, a única figura adulta significativa de Ana fosse sua professora de história? Não estava certo. Então Ana desapareceu. Na noite anterior, ela havia visitado Helena. Satisfeita com a visita, a professora a convidou para jantar. Ana jantou com Helena e seu marido, e eles passaram a noite conversando e rindo. Nada indicava problemas. Pouco antes de partir, Ana de repente entregou a Helena um medalhão, uma peça de bijuteria de prata barata, mas bonita. — Isso é para você — disse Ana. — Obrigada por tudo. — É muito bonito, mas não há nenhuma ocasião especial — respondeu Helena, confusa. — Aceite mesmo assim — insistiu Ana. Helena aceitou agradecida. Depois que Ana saiu, Helena percebeu que o medalhão se abria. Dentro havia uma fotografia de Ana, claramente tirada recentemente. A menina sorria radiante para a câmera, parecendo uma modelo. Helena ficou tocada com o presente, vendo-o como um sinal de que Ana apreciava seu cuidado. Uma adolescente atenciosa e grata era uma raridade nos dias de hoje. No entanto, esse gesto a impressionou como estranho e um tanto inquietante. No dia seguinte, Ana havia sumido. Ela não apareceu na escola nem em casa. Sua mãe só deu alarme tarde da noite, acostumada com os retornos tardios da filha, mas desta vez ficou claro que algo em comum havia acontecido. Como Ana era menor de idade, uma busca começou imediatamente. Havia muitas versões sobre o destino da menina, incluindo a possibilidade de que ela fosse vítima de criminosos. Mas Helena tinha certeza de que Ana simplesmente havia fugido, talvez não sozinha. A menina devia saber na noite anterior que estava partindo, e o medalhão com a foto era seu presente de despedida. Helena compartilhou esse detalhe com o investigador, mas ele descartou suas palavras. A teoria predominante na época era sequestro. Ana nunca foi encontrada. Cerca de um ano depois, sua mãe conheceu um novo parceiro e se mudou com ele. Como Helena, ela acreditava que sua filha estava viva. Provavelmente ela fugiu porque não queria estudar e estávamos pressionando ela em casa, dizia a mãe. Ela encontrou um namorado e agora está curtindo sua juventude e liberdade. Helena nunca mais ouviu falar de sua aluna, apesar de várias tentativas de descobrir seu paradeiro. Ela frequentemente pensava em Ana e guardava o medalhão como lembrança. Agora ele residia em uma caixa de joias. Ocasionalmente, Helena o pegava, abria e olhava para o rosto alegre e bonito de Ana. Onde está essa menina agora? Pensava Helena. Não mais uma menina, mas uma mulher adulta. Como sua vida se desenrolou? De alguma forma, parecia improvável que a fuga de Ana tivesse levado a algo positivo. Como poderia uma história assim ter um final feliz? Helena se culpava por não ter impedido Ana naquela noite, por não ter perguntado mais sobre seus planos. Afinal, o presente inesperado a havia alarmado, mas a menina parecia feliz na ocasião. Helena pensou que talvez a vida de Ana estivesse finalmente melhorando, por isso seus olhos brilhavam de alegria. Mas as coisas se revelaram diferentes. Não se pode salvar todo mundo. Carlos costumava consolar sua esposa, vendo como a culpa atormentava. Sei com certeza que coisas ainda piores acontecem no hospital. A tragédia às vezes ocorre mesmo quando você fez tudo para evitá-la. Não há nada que se possa fazer. É o destino. Helena entendia que seu marido estava certo, mas ainda agonizava com pensamentos sobre Ana. A incerteza era o pior. Ela desesperadamente queria acreditar que tudo tinha dado certo para a menina, mas era auto-engano. Que bem poderia vir para uma adolescente fugitiva, indesejada por seus pais? Carlos era o amado marido de Helena, seu melhor amigo e confidente mais próximo. Inteligente e sério, rigoroso e responsável no trabalho, mas terno e gentil com ela. Eles estavam juntos desde os 20 anos, tendo-se conhecido em um parque de diversões quando eram estudantes e permaneceram inseparáveis até que a morte os separou, sete anos atrás. Carlos ocupava uma posição preeminente como diretor do hospital regional, um trabalho estressante e exigente. Ele era amado e respeitado por seu profissionalismo e integridade. Carlos amava seu trabalho e Helena entendia essa paixão, compartilhando uma dedicação semelhante à sua própria carreira. Carlos faleceu em seu local de trabalho, de um ataque cardíaco repentino. Apesar de estar cercado por médicos, eles não conseguiram salvá-lo. A tragédia simplesmente acontece, Carlos tinha dito uma vez, e assim foi. Tendo perdido seu querido marido, Helena caiu em apatia. Provavelmente foi apenas seu trabalho que a tirou disso. Na escola, mesmo quando não estava com vontade, ela tinha que perseverar. Seus alunos e colegas distraíam Helena, gradualmente trazendo-a de volta à vida. E então ela se aposentou, e Helena se sentiu completamente sozinha e sem rumo. Não era assim que ela tinha imaginado este capítulo de sua vida. Ela sonhava que ela e Carlos viajariam, eles tinham os meios para isso. Seu marido, sendo prudente e responsável, havia aberto uma conta poupança há muito tempo. Eles vinham economizando para uma aposentadoria feliz, mas os anos dourados de Helena se revelaram longe de serem alegres. Dois anos após a aposentadoria se passaram em um modo de adaptação à sua nova vida. Sem mais cadernos, sinais escolares, relatórios, reuniões na sala do diretor, festas de fim de ano ou alegres feriados escolares. Helena até considerou comprar uma chácara para cultivar uma horta, mas logo percebeu que não conseguiria cuidar do terreno sozinha. Se Carlos estivesse lá, teria sido diferente. Em vez disso, a mulher transformou sua sala de estar em uma verdadeira estufa. Flores agora adornavam não apenas o parapeito da janela, mas todos os cantos do jardim pessoal de Helena. Havia até dois pinheiros anões em vasos. Ela adorava cuidar das plantas. Elas, como crianças, precisavam de atenção e amor. Helena parou para recuperar o fôlego. Tais caminhadas estavam se tornando difíceis para ela. A doença insidiosa estava se fazendo notar. O que aconteceria a seguir? Afinal, os médicos haviam deixado claro, milagres não acontecem. A condição de Helena só pioraria. Como era difícil em um momento assim estar sem entes queridos por perto. Ela já havia experimentado dores de cabeça antes, então no início ignorou os sintomas abarmantes. Uma dor de cabeça viria, ela tomaria um remédio e tudo ficaria bem novamente. Então vieram as tonturas e náuseas. As enxaquecas se tornaram diárias. Finalmente, a idosa foi ao hospital. Ela passou por todos os procedimentos necessários, testes, ultrassom e ressonância magnética. O veredito do médico soou como um trovão, tumor. Inoperável. Progressão rápida. Não há nada que possamos fazer, exceto aliviar a dor, disseram. Para esse fim, Helena recebeu medicamentos poderosos. Quanto tempo eu tenho? Ela perguntou, olhando o médico diretamente nos olhos. Fale honesta e francamente. Não tenho ninguém. Preciso resolver meus assuntos. Preciso saber quanto tempo tenho. Bem, é difícil dizer. Depende de como a doença progride. Eu estimaria pelo menos um ano. No máximo, bem, no seu caso, não mais que dois anos. Dois anos. Apenas dois verões. Dois anos novos. Dois aniversários. Esse era o melhor cenário possível. Só então Helena percebeu o quanto amava sua vida, embora sem filhos e solitária. Ela ficou com medo, verdadeiramente assustada. No início, ela até teve problemas para dormir, constantemente pensando sobre o fim que se aproximava. Um ano se passou. Os meses finais do tempo de Helena na Terra estavam se esgotando. Ela havia se acostumado com esse pensamento. Já não a assustava tanto. Ela sabia que quando as coisas ficassem terríveis, iria para um hospital sob os cuidados de médicos. Mas queria adiar esse momento o máximo possível, por causa de suas plantas. Quem cuidaria delas em sua ausência? Ultimamente, ela apreciava especialmente a vida. Deleitava-se com nuvens brancas e sol quente. Até nas nuvens cinzentas e pesadas que agora cobriam o céu, ela imaginava uma beleza especial, contida e fia. Helena respirou fundo e continuou andando. Seu caminho a levou ao mercado, um supermercado mais longe de casa. Ela o havia escolhido de propósito. Para chegar lá, tinha que atravessar o parque. O tempo não era ideal para caminhar, e era difícil para ela se movimentar, mas sem essa atividade física, seu corpo poderia desistir mais cedo do que o necessário. Os médicos haviam recomendado caminhadas diárias, então ela caminhava. Helena escolheu o horário de pico, quando as pessoas voltando do trabalho passavam apressadas por ela. Alguns corriam para o mercado, outros para buscar seus filhos na creche. Era como se todos vivessem em um tempo diferente, apressados e atarefados. Helena podia se dar ao luxo de caminhar em um ritmo tranquilo e admirar seus arredores. Mas há muito tempo, como todas essas pessoas jovens, ela também tinha pressa. De repente, uma figura curvada em um banco do parque chamou a atenção de Helena. A mulher sensível imediatamente percebeu que essa pessoa estava com problemas. Ela se aproximou para olhar mais de perto. No banco estava sentada uma mulher muito jovem. Morena, de olhos escuros, com cabelos negros como corvo. Suas roupas eram velhas e baratas, mas limpas e arrumadas. Em seus braços, ela segurava um bebê envolto em um cobertor, do tipo usado ao dar alta recém-nascidos do hospital. Ela estava balançando o embrulho e chorando, lágrimas reais escorrendo por suas bochechas. Ninguém notava seu sofrimento. As pessoas passavam apressadas, sem prestar atenção à moça no banco. Mesmo se alguém olhasse em sua direção, não teria visto suas lágrimas. A estranha com o bebê estava sentada de costas para o caminho principal do parque. Ela provavelmente não queria ser vista nesse estado. Helena sabia que não podia deixar a moça assim. Ela parecia ter pouco mais de vinte anos, com um bebê nos braços. Não posso deixá-la angustiada. Posso, pensou a idosa, hesitando em abordar a estranha. Parecia intrusivo incomodar as pessoas com perguntas. Ela não tinha certeza de como a moça receberia sua atenção. Mas Helena não via outra opção. — Olá — disse a senhora idosa, sentando-se ao lado da moça. — Perdoe minha curiosidade, mas o que aconteceu? — Há algo que eu possa fazer para ajudar? A moça virou seu rosto manchado de lágrimas para Helena. Seus olhos negros penetrantes tinham um olhar de surpresa. Ela claramente não esperava que alguém demonstrasse simpatia. — Obrigada — respondeu a moça educadamente. — Mas acho que você não pode me ajudar. — Estou em uma situação sem saída. — Não existe tal coisa — disse Helena, sorrindo calorosamente para sua companheira. — Sempre há uma saída. — Estou lhe dizendo isso da altura dos meus anos. — Não existe situação sem esperança. — Acontece — eu lhe digo. — Mas é uma longa história, e não muito agradável. — Você está com pressa, não está? — Tenho muito tempo livre — Helena objetou. — E adoro todo tipo de histórias de vida. — Oh, como eu as adoro. — A creche fecha às 18 horas. — Então tenho mais uma hora se você tiver tempo para ouvir. — Érica nasceu em um acampamento cigano. — Desde sua mais terra infância, ela notou que ela e sua mãe eram tratadas de forma diferente das outras pessoas. — Olhares desdenhosos, palavras duras. — Pelos mesmos delitos cometidos por outras crianças do acampamento cigano, Érica era punida mais severamente. — À medida que crescia, ela entendeu o porquê. — Sua mãe era uma estranha aqui, trazida para o acampamento cigano pelo pai de Érica. — Ambos eram muito jovens quando se conheceram por acaso, e um sentimento forte surgiu, tão intenso que a jovem, quase uma criança, fugiu com seu amado. — A avó de Érica, mãe de seu pai, adorava sua neta apesar de tudo. Érica era a única menina entre seus netos. — Finalmente, dizia a velha, alguém nasceu para quem posso passar meu domingo. A avó nunca se ofendia com Érica. Elas frequentemente conversavam durante longas caminhadas pelos prados e florestas onde o acampamento cigano parava. A avó mostrava a neta plantas medicinais, contava sobre seu poder e muitas vezes segurava a mão da menina. Nesses momentos, Érica sentia um calor fluindo de sua avó. Os ciganos diziam que era assim que a velha passava seu dom para a menina, pouco a pouco. Embora ficassem irritados com o fato de que o dom precioso estava indo para uma estranha. Sim, Érica era chamada de estranha, apesar de ter vivido entre essas pessoas desde o nascimento. Nem é preciso dizer que a atitude em relação à mãe da menina era ainda mais fria. Érica se lembrava de sua mãe como uma mulher bonita, silenciosa e indiferente a tudo. Seu pai, que a havia traído para o acampamento cigano, rapidamente esfriou em relação à sua amada. A pressão da comunidade desempenhou seu papel. Há muito tempo ele tinha tomado uma nova esposa, que lhe deu três filhos em rápida sucessão. Érica e sua mãe viviam com a avó. Embora a velha amasse e passasse muito tempo com sua neta, ela tratava a mãe de Érica mais como uma serva. Silenciosa, submissa e indiferente a tudo. Pelo menos a velha cigana não maltratava sua nora e a protegia dos outros. Érica sempre sentiu pena de sua mãe. Mesmo quando criança, ela percebia que algo havia quebrado essa bela jovem mulher. Algumas circunstâncias externas haviam tornado fraca de vontade e indiferente. Sua mãe nem parecia se importar com a própria filha. Ela estava sempre em seu próprio mundo, como uma princesa encantada. Ela realizava os recados da avó roboticamente. Falava pouco, apenas sobre necessidades, e nunca abraçava Érica. A menina ansiava por sentir o abraço de uma mãe, ver ternura e amor em seus olhos, ou pelo menos interesse. A avó não amava a mãe de Érica, a menina sentia isso, mas ela era a única pessoa no acampamento que a abrigava, fornecendo comida e roupas. A avó tentava curar a alma da mãe de Érica, trazê-la de volta a uma vida plena. Érica via com seus próprios olhos. Ela dava decocções à jovem mulher e recitava feitiços incompreensíveis sobre ela. A menina esperava desesperadamente que funcionasse, mas sua mãe permanecia a mesma, fria, distante e indiferente. Não tenho forças para lidar com isso, lamentava às vezes a avó. Profunda em sua alma está a tristeza e a saudade. Ninguém nunca a amou, é terrível. Você sabe, isso mutila a alma. É por isso que sua mãe não pôde suportar. Mas eu a amo, exclamava Érica. Isso é reconfortante. Talvez nem tudo esteja perdido ainda, dizia a avó. Ela também dizia que podia ver claramente, seu dom, quando totalmente transferido para Érica, floresceria com vigor renovado. Você será mais forte do que eu, sorria velha, alisando os longos cabelos negros como o piche de sua neta. Todos esses ciganos que não a aceitam agora irão bajulá-la. Eles implorarão para que você salve a eles ou seus filhos de várias doenças. Mas não desperdice seu tempo com trivialidades. Você pode consertar muitas coisas com ervas e poções. Use o dom apenas em casos realmente sérios. Não é um brinquedo. Você entenderá quando crescer. Então, um dia, quando Érica tinha apenas 11 anos, sua mãe de repente adoeceu. Tão quieta e distante como sempre, ela não se queixou de nada. Simplesmente não se levantou de sua cama de colchão naquela manhã. Ela estava deitada lá, pálida e respirando pesadamente. A avó ficou preocupada. Ela pegou suas poções e livros antigos e mandou Érica para fora. A menina sentou-se perto da carroça, encostada em sua parede, rezando fervorosamente para que sua avó salvasse sua mãe. Mas algum instinto interior lhe dizia que era inútil. E assim se provou. Érica ficou sentada do lado de fora por cerca de três horas. Então, sua avó emergiu. Um olhar para o rosto triste da velha contou à menina tudo. Sua mãe tinha partido. Érica sofreu muito com a perda. Sim, sua mãe nunca havia demonstrado nenhum sentimento pela filha, mas sua mera presença dava força e energia a Érica. Além disso, a esperança sempre viveu no coração da menina. Esperança de que um dia as coisas seriam diferentes, que sua mãe acordaria de seu torpor, sorriria para a filha, abraçaria, e uma nova vida começaria, feliz, brilhante e calorosa. A avó apoiou sua neta o melhor que pôde. Tendo perdido sua própria mãe cedo, ela sabia exatamente o que a criança estava passando. Dois anos se passaram. Então, uma manhã, a mulher sentou Érica, avisando-a de antemão que elas teriam uma conversa séria. Tive um sonho hoje, começou a avó. Um sonho inquietante. Percebi que logo partirei. — Não, vovó! — exclamou Érica. Depois de perder a mãe, o maior medo de Érica era perder a avó. Ela então ficaria completamente sozinha. Seu pai havia esquecido sua existência, vivendo com sua nova família. Os outros ciganos não aceitavam Érica. Apenas sua avó realmente amava. Érica implorou silenciosamente para que sua avó parasse de dizer coisas tão horríveis. — Érica, você precisa entender, é assim que é. — Não podemos mudar nada. — Como vou me virar sem você? — chorou Érica. — Eu sei, querida. — Você está assustada. A avó acariciou a cabeça de sua neta, olhando para ela com uma tristeza indescritível. Era evidente que ela não queria deixar a menina sem seu apoio e proteção. — Sim, estou apavorada. — Você tem apenas treze anos, ainda frágil e vulnerável. — Você nunca foi aceita aqui. — Ouça com atenção. — Quando eu me for, deixe nosso povo, ou eles a transformarão em uma serva. — O trabalho físico a desgastará tanto que você perderá seu domingo. — E este dom deve servir às pessoas boas. — Foi dado a você para salvar vidas. — Então, assim que eu me for, fuja. — Está quente lá fora e é fácil chegar à cidade. — Qualquer cidade próxima servirá. — Pergunte às pessoas onde há um abrigo ou orfanato e vá para lá. — Eles não recusarão uma criança. — Você estará entre estranhos, mas estará aquecida e alimentada. — Você crescerá, ficará mais forte e então descobrirá as coisas por conta própria. — Vários dias se passaram após essa conversa. Érica ficava observando sua avó, procurando sinais de doença, mas ela parecia, como sempre, vigorosa, alegre e ágil. A menina começou a pensar que sua avó poderia ter se enganado ou que o evento terrível ainda estava longe. Mas uma manhã, sua avó não se levantou da cama como sempre. Érica, já sentindo o que havia acontecido, aproximou-se lentamente de sua amada para confirmar seus temores. Ela percebeu que sua avó não estava mais aqui, mas em algum lugar muito, muito distante. Apenas seu corpo permanecia. A menina solucou alto. Ela chorou por muito tempo, seus ombros tremendo e se contraindo. Depois, sentiu-se um pouco melhor. Érica sentou-se no chão perto da cama de sua avó e pensou profundamente. — Vovó se foi, então é hora de eu partir. É melhor fazer isso agora mesmo, antes que algum dos adultos descubrem-me em peça. Érica entendia que não era amada aqui por ser uma estranha. Algumas pessoas eram até oxis com ela. A única coisa que mantinha as pessoas afastadas era sua avó, que tinha grande autoridade entre os ciganos. Por isso eles haviam tolerado sua neta. E agora? Agora Érica não tinha protetor. Então era hora de seguir o conselho de sua avó, fugir do acampamento cigano, para onde quer que seu caminho a levasse. Érica sabia que a cidade não estava longe. Na noite anterior, eles haviam passado por uma cidade agradável e acolhedora. Érica havia admirado suas luzes, as torres e casas altas visíveis à distância. Era uma cidade agradável, não uma metrópole, mas também não uma cidadezinha. Definitivamente haveria um orfanato lá, provavelmente mais de um. Era para lá que Érica deveria ir. A menina rapidamente juntou seus poucos pertences em sua mochila e deixou o acampamento sem que ninguém notasse. Por muito tempo, ela caminhou pela estrada do campo, entre os vastos campos, fazendo seu caminho em direção à cidade. O desconhecido era ao mesmo tempo assustador e reconfortante. A saudade de sua avó apertava seu coração e lágrimas escorriam por suas bochechas devido à abundância de emoções. Ela nem as enxugava. Afinal, ninguém podia ver. Para si mesma, Érica parecia minúscula, insignificante e fraca. Mas ela também sabia que em algum lugar dentro dela residia um dom forte que não a deixaria desaparecer e a ajudaria em situações difíceis. Finalmente, Érica chegou à cidade. Ela perguntou às pessoas onde ficava o orfanato, encontrou, abriu a porta e pediu para ser levada à diretora. A senhora severa de óculos ouviu atentamente a história da menina. Era um conto pré-preparado que continha alguma verdade. Érica disse que nasceu e foi criada no acampamento cigano, mas não especificou que era apenas metade cigana. Ela explicou que seus pais haviam morrido e os ciganos a transformaram em uma serva. Ela acrescentou que um adulto viúvo havia ameaçado tomá-la como esposa. Érica disse que fugiu dessa vida difícil, escolhendo seu próprio caminho. Ela não queria mais viver no acampamento, mas sonhava em estudar e ter uma profissão. Foi difícil, mas de alguma forma Érica foi registrada e os documentos necessários foram feitos para ela. A menina demorou muito para se ajustar à sua nova vida. Tudo era diferente aqui. Era confuso. Camas em vez de colchões, roupas de cama limpas, roupas diferentes, comida diferente e uma rotina diária rigorosa com estudos. Érica gostava de estudar. Ela tinha muito que recuperar, então dedicava muito mais tempo às lições do que suas novas amigas. Lentamente, através de um esforço incrível e com o apoio de seus professores, Érica alcançou seus colegas e até superou alguns deles. No início, Érica era tratada como uma estranha aqui também, é claro. Sua aparência exótica e história em comum a destacavam. Mas não era desprezo e alienação como no acampamento cigano. Érica despertava interesse. Durante seus primeiros meses no orfanato, ela teve que contar sua história dezenas de vezes. Ela até se tornou uma celebridade local. Então a vida se estabeleceu em uma rotina. Érica terminou nove séries, estudou para se tornar uma gerente de mercadorias e atingiu a maioridade. Ela deixou o orfanato e conseguiu um emprego, embora não em sua profissão. Ela precisava de experiência, mas como poderia consegui-la como recém-formada? Ela começou a trabalhar como caixa em um supermercado. O salário não era ruim, pelo menos para Érica não mimada. Era o suficiente. Ela se sentia bastante feliz e, o mais importante, comum, não uma pessoa de segunda classe, como no acampamento cigano, mas um membro pleno da sociedade. A moça agora percebia a sua vida passada como uma espécie de conto de fadas. Muitas das coisas que haviam acontecido com ela então pareciam fantasia ou imaginação. Por exemplo, o dom que sua avó supostamente havia passado para ela. O tempo passou e essa habilidade sobrenatural não se manifestou de forma alguma. Então Érica pensou que devia ter imaginado tudo aquilo. Simplesmente não era real. Um dia, o supermercado onde Érica trabalhava começou uma reforma. Os funcionários tinham que supervisionar os trabalhadores em turnos. Durante um de seus turnos, Érica conheceu um jovem bonito. Ele era alto, magro e atlético. Rui tinha cabelos loiros, olhos azuis claros, um belo bronzeado, um olhar caloroso e um sorriso aberto. Este rapaz imediatamente demonstrou interesse pela jovem caixa, discando alegremente para ela. A moça sorriu de volta, indicando que não se importava em conhecê-lo. Ela já havia sido abordada por jovens antes. Érica sabia que tinha uma aparência interessante e marcante. Mas aqueles encontros nunca haviam passado de alguns encontros. Aqueles pretendentes a haviam decepcionado. Com Rui, no entanto, tudo era diferente. De alguma forma, à primeira vista, um sentimento forte e caloroso começou a florescer entre eles. Érica o reconheceu imediatamente. Eles namoraram por pouco tempo. Após alguns encontros, decidiram morar juntos no apartamento de Érica. Rui não era local. Ele nasceu em um vilarejo, em uma família pobre com muitos filhos. Após o nono ano, mudou-se para a cidade, formou-se em uma escola de construção e agora trabalhava em um canteiro de obras. Ele trabalhava duro, ganhava dinheiro e sonhava em ter sua própria casa algum dia. Até lá, ele vivia em acomodações alugadas. Rui imediatamente assumiu todos os trabalhos masculinos da casa. Ele colou papel de parede, consertou o encanamento, endireitou o corredor torto há muito tempo e reparou o armário. Descobriu-se que ele também era um ótimo cozinheiro. Em geral, parecia que não havia nada que Rui não pudesse fazer. Sua vida o tinha ensinado a aprender tudo. Juntos, eles eram bons, calorosos e aconchegantes. O jovem casal se entendia com meia palavra e, às vezes, palavras não eram necessárias. Finalmente, Erika se sentia feliz e amada. Ela nem tinha sonhado com um relacionamento assim. Erika e Rui se casaram e, logo depois, a jovem esposa percebeu que estava grávida. A alegria dos futuros pais não conhecia limites. Eles não temiam as responsabilidades que viriam. Tudo estava ótimo. Eles tinham um teto sobre suas cabeças e não se preocupavam com dinheiro, já que Rui estava ganhando bem em seu trabalho de construção. Seu primogênito, João, foi nomeado por Rui em homenagem a seu avô bondoso e trabalhador. Mal um ano e meio depois, uma filha, Ana, juntou-se à família, nomeada por Erika em homenagem à sua mãe. As preocupações com as crianças e as tarefas domésticas agradavam e fascinavam a Erika. Ela gostava de seu papel de esposa e mãe. Sim, às vezes não era fácil, mas era tudo pelo bem de seus entes queridos, seu confiável e carinhoso Rui e João e Ana, tão fofos e engraçados. Quando as crianças começaram a frequentar a creche, as coisas ficaram um pouco mais fáceis, porque Erika voltou a trabalhar. O casal tinha planos ambiciosos. Eles sonhavam em comprar seu próprio apartamento e, depois, talvez até considerar uma casa. Então Erika percebeu que estava esperando um bebê novamente. Desta vez, ela ficou com medo. Eles não haviam planejado se tornar uma família grande tão cedo, e o momento não era ideal. Rui a apoiou, tranquilizando-a de que tudo ficaria bem. Vou apenas trabalhar mais duro, só isso. O canteiro de obras está cheio de oportunidades para ganhar um extra. Não se preocupe com nada. A tragédia ocorreu quando Erika estava em seu oitavo mês, com pouco tempo restante até o nascimento de sua filha. Naquela manhã, ela não queria deixar o marido ir trabalhar. Um vago pressentimento de problema a incomodava. Erika afastou os pensamentos ruins, atribuindo-os à sua condição e ao parto que se aproximava. Rui, como sempre, beijou sua esposa antes de sair e desejou-lhe um bom dia. Duas horas depois, Erika recebeu a terrível notícia. Rui havia sido esmagado por um bloco de concreto no canteiro de obras. Ele não pôde ser salvo. Erika somoçou, uivando como um animal ferido. Felizmente, as crianças estavam na creche, permitindo que ela desse vazão aos seus sentimentos. Ela amaldiçoou o destino por tratá-la tão cruamente mais uma vez. Ela chamou por Rui, e, de repente, sentiu sua presença. Inexplicavelmente, ela percebeu que ele estava lá, vendo-a, querendo confortá-la, mas incapaz de fazê-lo, e isso afligia. Erika se recompos e disse em voz alta que amava muito Rui, sabendo que nunca mais teria a chance de ser ouvida por ele. Ela acrescentou que entendia perfeitamente que precisava ser forte e corajosa agora, pelo bem de seus filhos. Não se preocupe conosco. Eu posso lidar com isso. E Erika tentou. Ela tentou muito ser forte, embora às vezes fosse insuportável. O estresse desencadeou o trabalho de parto precoce. As crianças tiveram que ser deixadas com os vizinhos, para onde mais poderiam ir. Inicialmente, Rui deveria tirar uma licença enquanto Erika estava no hospital, mas o destino tinha outros planos. A menina nasceu pequena, mas forte e viável. Erika chamou de Mia, como Rui queria. A jovem mulher ficou com três filhos pequenos, sem nenhum apoio. Ela se inscreveu em todos os benefícios possíveis, mas ainda não havia dinheiro suficiente. As crianças cresciam rapidamente, constantemente precisando de roupas e sapatos novos, e ficavam doentes com frequência. Eles tinham que gastar somas enormes em farmácias, mas que escolha ela tinha? A saúde vinha em primeiro lugar. Com o dinheiro extremamente apertado, Erika tomou uma medida que parecia um erro fatal. Ela fez um empréstimo. O dinheiro desesperadamente necessário estava em mãos instantaneamente. Erika comprou comida, remédios e atualizou o guarda-roupa das crianças. Mas a quantia tinha que ser reembolsada com juros altos. No início, Erika pagou a dívida fielmente. Mas então as crianças ficaram doentes novamente. Ela teve que pagar uma fortuna pelo tratamento e perdeu um pagamento. Como resultado, a dívida, junto com a multa por atraso, começou a crescer em um ritmo furioso. Era um esquema comum. Erika não era a única que caiu nessa armadilha. Logo, a jovem mulher começou a ser assediada por cobradores de dívidas. Erika não podia trabalhar. Mia era muito jovem para ser deixada sozinha, mesmo por algumas horas, para limpar a entrada do prédio, por exemplo. Eventualmente, Erika não conseguiu pagar o aluguel e acabou na rua. Erika segurou a cabeça com desespero. Seus vizinhos aconselharam a se registrar em um abrigo especial, onde ela poderia viver por cerca de três meses. Esse é o tempo que as pessoas recebem para encontrar um emprego e colocar suas vidas nos trilhos. Mas que tipo de emprego Erika poderia encontrar? Quem contrataria uma mulher com três filhos, um dos quais era um bebê? E como ela poderia trabalhar se não podia deixar a pequena Mia com ninguém e os mais velhos estavam doentes e não podiam frequentar a creche? Bem, essa é toda a minha história, Erika concluiu, olhando para Helena. Minha estadia no centro social expira em uma semana. Não consegui encontrar um emprego ou um apartamento com a pequena Mia nos meus braços, é claro. E agora, o quê? Helena ficou sem fôlego. A história de Erika era incrível. Em alguns lugares, até se assemelhando a um conto de fadas. Mas isso não era um filme, era vida real. E uma jovem mulher com três filhos realmente não tinha para onde ir. Como era terrível! E agora as crianças serão levadas para um orfanato, continuou Erika. Elas cresceram como eu, dentro de paredes do estado, com uma mãe viva que é insignificante demais para lhes proporcionar condições normais de vida. Dizendo isso, Erika chorou novamente, quieta e imperceptivelmente, mas Helena viu tudo e entendeu perfeitamente bem a situação desesperadora da jovem mulher. Sabe de uma coisa, disse a velha senhora decisivamente, venha ficar na minha casa. Era uma proposta estranha e arriscada, convidar uma família estranha para sua casa. Helena sabia que seus vizinhos e conhecidos a condenariam, mas ela não se importava. Erika e seus filhos precisavam de ajuda. Se ela não estendesse a mão agora, as crianças iriam para um orfanato e sua mãe acabaria na rua. Quatro destinos quebrados. E Helena tinha os meios para salvá-los. Ela vivia sozinha em um apartamento de três quartos. Erika não acreditou em seus ouvidos no início. E seus parentes? Eles não serão contra? Eu não tenho ninguém. Helena colocou a mão no ombro de Erika. Vamos buscar seus pequenos na creche. Depois iremos ao mercado. Precisamos comprar algo para o jantar. Agora tenho convidados. Helena ficava mais feliz a cada dia com aquele encontro casual com a jovem mulher no parque. Erika se revelou uma pessoa muito agradável e amigável, trabalhadora, grata, sensível. E seus filhos? O coração de Helena derretia de ternura quando os observava. O sério e meticuloso João, a falante Ana, a rechonchuda e de olhos claros minha. Helena assava panquecas e tortas para eles, lia contos de fadas para as crianças e se sentia como uma avó. O sentimento era tão agradável que as palavras não podiam descrever. Helena e Erika frequentemente tinham conversas sinceras. Ambas precisavam disso, calor, cuidado, atenção, ausência do sentimento de total solidão e inutilidade. Pessoas completamente estranhas se tornaram verdadeiramente queridas uma para outra em apenas algumas semanas. Helena tinha convulsões periódicas, então teve que contar a Erika sobre seu diagnóstico. Se eu tivesse aquele dom, Erika balançou a cabeça amargamente. À medida que o tempo passava, a condição de Helena piorava. Era natural e os médicos haviam avisado que isso aconteceria. Era hora de se mudar para o hospital sob os cuidados dos médicos. Helena havia cuidado de Erika com antecedência, dando-lhe seu próprio apartamento. Roberta, a amiga de Helena, a chamou diretamente de Tola quando soube de seu ato. O quê? Você passou seu apartamento para alguma cigana com muitos filhos? Você está louca? Ela vai matá-la para pôr as mãos no apartamento. Ela vai envenená-la ou algo assim. Mas Helena tinha certeza sobre Erika. Não se pode fingir esse tipo de sinceridade, e a idosa conhecia bem as pessoas. Erika estava genuinamente apegada a ela e aterrorizada em perdê-la. O hospital era quieto, calmo, aconchegante, amigável. Os médicos davam altas doses de medicamentos para controlar a dor e os ataques. Helena ficava como se estivesse em um meio sono o tempo todo. Sua cabeça estava leve, sua alma calma. Erika visitava frequentemente. Colocava a palma da mão em sua testa, olhava atentamente em seus olhos. Depois que ela saía, Helena se sentia mais leve, mais alegre de alguma forma, e mais forte. Provavelmente pelo sentimento de que alguém precisava dela, alguém que não se preocupava com ela, mas cuidava dela. Várias semanas se passaram, e Helena, para sua surpresa, se sentiu melhor. Ela até tinha forças para caminhar no jardim do hospital. Novamente admirava as flores, o céu azul brilhante, aproveitando ao máximo este presente de despedida do destino. Ela poderia não ter outra melhora em sua condição. Os exames, estranhamente, também haviam melhorado. Os médicos estavam surpresos, mas disseram que isso raramente acontece. A doença às vezes se acalma antes de um golpe decisivo. De repente, Helena quis ir para casa novamente. Ver Érica e seus filhos respirar o cheiro familiar de seu apartamento, pegar algo para se lembrar. Um medalhão, aquele que Ana lhe dera anos atrás. Uma lembrança com história. Seria bom tê-lo com ela aqui no hospital, como uma lembrança de casa, de sua vida passada. Helena pediu e recebeu permissão dos médicos para ir para casa. Ela chamou um táxi e foi. Era maravilhoso. Ela nunca pensou que sairia do hospital viva novamente. Não era uma recuperação, é claro, não era se livrar da doença, mas ainda assim era um milagre. Helena sorriu. Que felicidade era não sentir dor, poder ir onde seu coração desejasse. Ela sentia força, força em suas pernas e braços, e uma leveza agradável em todo o seu corpo. Helena abriu a porta com sua própria chave. O apartamento estava quieto e vazio. Tudo estava claro. Érica e Mia tinham saído para uma caminhada. As crianças estavam na creche. Helena caminhou pelos cômodos, tocou suas coisas favoritas, uma cadeira de balanço, um ursinho de pelúcia que Carlos uma vez ganhou para ela em uma galeria de tiro, um chale macio. Havia uma mesa de cabeceira com uma gaveta onde as joias ficavam. Helena não estava interessada em correntes e anéis caros. Ela veio por aquele medalhão. A velha senhora encontrou a coisa certa, abriu o medalhão, admirou o rosto alegre de Ana. Onde ela estaria agora? Então o som de uma chave girando na fechadura foi ouvido. Érica havia retornado. Helena correu para encontrá-la. Você está em casa? Érica ofegou. Ela sentou Mia, vestida com um macacão colorido, direto no chão, tirou os sapatos e se aproximou de Helena. Os olhos de Érica mostravam alegria e surpresa. Sim, me sinto melhor. Eles me deixaram vir para casa por um tempo. Melhor, Érica sorriu. Realmente funcionou? Helena não entendeu. O que funcionou? É meu dom, sabe? Eu estava preocupada com você. Não queria perder outra pessoa querida. Já tive perdas suficientes na minha vida. Eu até chorava quando as crianças não estavam olhando. Então, um dia, tive um sonho. Minha avó apareceu. Ela me repreendeu severamente, dizendo que eu deveria parar de chorar e que era hora do meu dom despertar. Ela também disse que havia arranjado nosso encontro e que isso lhe custou muito esforço. Tudo seria em vão se eu não te salvasse. E eu fiz isso. Eu despertei meu poder. Acho que a vovó ajudou também. Helena piscou confusa. Que coisa! É realmente verdade? Então ela se lembrou de como se sentia leve após cada visita de Érica, como suas mãos estavam quentes, não apenas quentes, mas quase vermelhas. Helena tinha pensado na época que estava imaginando coisas por causa de sua doença. O que os médicos dizem? Perguntou Érica, não parecendo acreditar totalmente nesse milagre. Bem, eles disseram que os exames melhoraram, mas que poderia ser apenas a calmaria antes da tempestade. Não haverá tempestade. Érica sorriu amplamente. Então abraçou Helena com força. A tempestade foi cancelada. Meu dom despertou. Ele despertou para que eu pudesse te salvar. Você sabe, eu mal posso acreditar. Você verá, tudo ficará bem agora. Érica esfregou as mãos com emoção excessiva. Seus olhos negros e frios brilhavam de alegria. A pequena Mia não entendia nada, mas percebeu que algo bom estava acontecendo e ela também estava sorrindo como sua mãe. Oh, e o que é isso em suas mãos? Érica finalmente voltou sua atenção para o medalhão. Que coisa interessante. Posso sentir que tem uma energia especial, quente e boa. Foi um presente de uma aluna minha. Uma ex-aluna, é claro. Foi há muito tempo. Helena ainda não podia digerir o que Érica havia dito. Agora ela queria viver mais do que nunca. Ela tinha Érica e os pequenos que a amavam e precisavam tanto dela. Ela queria vê-los crescer, apoiá-los em seus difíceis caminhos de vida. A vida é tão desafiadora. As pessoas precisam de ajuda, apoio, compreensão e amor. Enquanto isso, Érica estava mexendo no medalhão. Algo nele chamou sua atenção. Finalmente, ela abriu a tampa com a unha e houve um suspiro surpreso. Essa é minha mãe, a mulher finalmente disse, apontando para a foto de Ana. Ela está mais jovem aqui, mas é definitivamente ela. Eu a reconheço. Não pode ser, disse Helena, que ainda não havia se recuperado de um choque e aqui estava outro. Pode sim. É ela. São os olhos dela, seus lábios, seu nariz. Eu me lembro do rosto dela em grande detalhe. Qual era o nome da sua mãe? Ana. Eu dei o nome da minha filha mais velha em homenagem a ela. Bem, é claro. Como eu não adivinhei? E o nome da minha aluna era Ana. Ela desapareceu quando era adolescente. Eu não a ajudei. Não percebi a tempo. Ela fugiu para o acampamento cigano com meu pai e então me deu a luz. Inacreditável. Eu não pude ajudar Ana, mas ajudei sua filha. E você, você, por sua vez, me salvou. Tudo isso ainda estava para ser totalmente compreendido, mas naquele momento, Helena finalmente se convenceu de que a doença havia recuado e que agora ela tinha uma família novamente. Então, deixa eu ver o acampamento. E aí